Meia noite! Feliz Ano Velho Feliz Ano Velho Feliz Ano Velho Feliz Ano Velho Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender Vamos Austrália! Feliz Ano Velho Feliz Ano Velho Feliz Ano Velho Feliz Ano Velho Eu nunca vi povo mais quietos! Nunca vi povo mais quietos! Vamos gritar! Feliz Ano Velho 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 Fel Feliz 2007, Brasil! Cadê o fogo? Cadê os fogos? Tchau! Sai correndo da bandeira!